Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E por aqui Antônio José trazendo mais algumas notícias e informações para vocês. Pessoal, eu estou trazendo algumas informações e notícias de alguns acidentes que aconteceram na BR-116, lá na Régis Bittencourt, e também um acidente que aconteceu na BR-376, lá no Paraná. E esses dois primeiros tombamentos que tiveram na Régis Bittencourt, pessoal, por incrível que pareça, foi com uma diferença de mais ou menos 4 km de um para o outro. Então tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção no trânsito, descer as serras com a velocidade compatível, né? Sempre fazendo uso de todos os recursos aí, para não usar só o freio de pé, né? Usar aí freio motor, retarder, top brake, o que tiver aí à disposição, usar para evitar esse tipo de acidente. E eu vou trazer informações para vocês aí também, de um tombamento que houve também lá na BR-116, com um caminhão carregado de plástico, mas graças a Deus, na maior parte desses acidentes, os motoristas ou saíram ilesos, ou tiveram apenas alguns ferimentos leves. Então acompanhe os vídeos aí com todas as informações que eu consegui para vocês. Esse vídeo dos dois acidentes aí que me mandou pelo Rodrigo, que é atropeiro, mas prestem atenção no que o caminhoneiro que filmou fala durante o vídeo. O prédio desbita em cor. Tá fechado a parte da pista aí, liberou, fez um tombamento aí. A gente vem todo dia, todo dia, dá para programar viagem aqui. Resbita em corrente de São Paulo e Curitiba. Quem anda por aqui sabe. Passei por um acidente ali atrás. Olha só como é que é. Acho que não tem quatro quilômetros. Outro acidente aqui, olha. Não é o mesmo não, para você ver. Quatro quilômetros. Para você ver como é que é que a gente roda aqui, olha. Caminho de madeira aí, olha. Coisa de louco, cara. E assim a gente vai tocando. É complicado. E os dois de madeira. Um foi de chapa, né? Chapa lisa pra caralho. Ali é foda, olha lá. Deixa eu ver o que é que é. Será que é outro? De novo? O que é que parece o tomba-tomba da estrela. Vai vendo, você aí tá doido. Estão consertando as pagaceiras que esse cara faz. Ai, ai. Já esse acidente, pessoal, ele aconteceu lá em Capina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O tombamento aconteceu no quilômetro 02, no sentido São Paulo da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal também informou que o motorista não se feriu nesse acidente. E segundo a concessionária que administra o trecho, a pista precisou ficar interditada para o combate às chamas. E a fila de veículos chegou a 19 quilômetros no trecho. E graças a Deus, o caminhoneiro deu muita sorte, né? Porque tombou do lado do carona e ele conseguiu sair totalmente ileso desse acidente. Pessoal, e agora eu vou trazer informações daquele acidente que aconteceu com a carreta carregada de milho lá na BR-376 entre Califórnia e Marilândia. Carreta de milho, ó, tombou aqui na curva entre Califórnia e Marilândia. Nós estávamos acabando de passar, ela tombou, derramou a carga de milho inteira na pista. Por nada que nós não caia de moto. Derramou milho para todo lado. O trânsito está congestionado, só está conseguindo passar carro baixo. Mas de resto, pelo jeito, a ambulância já levou o motorista para o hospital. Mas não teve ferimento grave, não. Pois bem, pessoal, agora vamos às informações que saíram nas reportagens sobre esse acidente. Ele aconteceu na última quarta-feira, no quilômetro 263 da BR-376, entre Califórnia e Marilândia do Sul. No caminhão estava apenas o motorista, o Alessandro Pelagia, que graças a Deus passa bem. E segundo apurado pela reportagem, o caminhão seguia de Califórnia, onde ele carregou, para uma cooperativa em Marilândia. A causa do acidente ainda vai ser investigada. Durante a publicação da matéria, maquinários se dirigiram até o local para recolher a carga e fazer o destombamento do caminhão. Pois bem, pessoal, essa matéria saiu num site chamado Boas Martes. E graças a Deus as informações são boas, né? O caminhoneiro, graças a Deus, passa bem.